Eu adoro entrevistar e entrevisto há 40 anos e em 20 anos mais ou menos eu entrevistei todo dia um profissional de saúde e vi grandes nomes, grandes culturas médicas e ligadas à saúde quebrarem a cara na entrevista, ficarem inseguros, suando pra burro, sem saber como se vestir pra entrevista, com dificuldades pra se relacionar, inclusive na convivência diária com o paciente. É por isso que eu gravei um curso online que vai ajudar você a ter uma performance melhor, a fazer entrevistas melhores, a se situar melhor nas palestras, nos congressos, nas suas redes sociais. Arrasta pra cima, vem comigo, compra o curso que você não vai se arrepender, eu garanto. Olá pessoal, como todos vocês sabem, uma das minhas maiores visualizações em vídeos, tanto no YouTube, quanto no Facebook e no Instagram, foram de entrevistas com a Leda Nagli. Essa pessoa aqui, eu não tenho nem como agradecer, não tenho palavras pra agradecer a visibilidade que ela me proporcionou nos últimos anos e agora eu tenho uma novidade, ela está com um curso online de como dar entrevistas. Maiores informações aqui na descrição deste vídeo, tenho certeza que você vai adorar. Um abraço!